Oi pessoal do canal Safari, hoje é quinta-feira, estamos aqui para mais um programa, aqui direto da África do Sul, do lado do Kruger Park, numa reserva que chama Angala Game Reserve. Vocês podem ver que tem um leão logo aqui do lado, tem mais dois irmãos dele logo atrás da gente, vocês vão ver a imagem deles aí. E o jeito que a gente achou esse leão foi uma coisa bem interessante. A gente estava com o Joe, o Joe é o nosso amigo Tracker que está levando a gente aqui, e o Dylan, o Dylan é o nosso guia. E a gente estava guiando hoje de manhã, quando o Joe achou a pegada de leão, a gente deixou ele no meio da estrada e ele saiu andando por aí procurando se encontrar o leão. Então ele vai contar um pouco para a gente como é que foi essa aventura de achar o leão. Joe, como você conseguiu encontrar esses leões? O que ele contou é que a gente deixou ele na estrada, ele saiu seguindo os rastros. Eu acho que demorou mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, ele encontrou de longe o búfalo morto que os leões tinham caçado ontem à noite. E com isso conseguiu ver os leões, os leões não viram ele, ele saiu de perto e chamou o Dylan. Dylan, qual é a importância do trekking para você, como um guia, eu acho que vocês trabalham como uma equipe. Quanto é importante o trekking? Sim, eu acho que nós somos muito fortes com esse treino, eu acho que o trekking joga um grande papel, especialmente nessa concessionária em Angala, porque nós temos uma grande concessionária, com 15,000 hectares, com uma rede relativamente pequena de rua. Então a capacidade de descansar no chão e de seguir os treinos de um animal, eu diria que a maioria das vezes é como encontramos a maioria dos nossos predadores. Então é uma parte muito importante do trabalho aqui. Obrigado. Então o que o Dylan estava explicando, eu perguntei para ele qual a importância de trekking, de rastrear aqui. E ele explicou que aqui em Angala é uma reserva bem grande, são mais ou menos 15,000 hectares. E o mesmo problema que a gente tem no Pantanal, não tem várias estradas, então com isso seria impossível achar esses leões se não fosse pelo Joe aqui e seguindo as pegadas por fora da estrada, encontrar os leões e aí sim a gente conseguir vir com o carro. E é isso que a gente está tentando também fazer no Projeto On Safari. A gente tem o Nego, é conhecido aí já do programa, o Nego Onça, que já fez vários treinamentos de trekking, tanto no Brasil quanto africanos. já veio para a África para ser avaliado e está cada vez aperfeiçoando mais essa técnica de rastrear e principalmente rastrear onça, que é uma coisa inovadora e uma profissão que ainda não se tinha no Brasil antes da gente trazer essa arte para lá. Então é isso aí pessoal, vocês vão ver mais imagens aí dos leões enquanto a gente está conversando aqui e espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira que vem tem mais, a gente vai falar um outro programa direto aqui da África do Sul. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.